Essa galera é insana demais, eles estão sedentos aí por onde tem Skywars, né, velho? Estão sedentos. Vocês estão sedentos, né, gente? Estão sedentos, ó. É, isso aí, vamos lá pra primeira partida, né? Que loucura, hein? Primeira, eu acho que bugou, né? Bugou, acho... Como assim, ó? Vamos lá. Ô, foi lá, né, velho? Caraças de nascer no túnelzinho, velho, olha. Ah, velho, eu nasci assim, né, meio semi lá. Olha, velho, algo me disse que a galera vai focar na gente de novo, velho. Eu tenho quase, sério, até risa, né, velho? Vamos lá, velho. Ih, rapaz. Eu já tô aqui pra fora, velho. Já tô aqui pra fora. Salve vacilo, João Caetano. Deixa eu cortar aqui a pena de galinha, né, velho? Beleza? Aqui, ó, pega aqui uma maçã, velho, porque eu sou parça, né? Pega aí, Biel. Boa aí, sim, velho. O mundo precisa de mais parças, velho. Com certeza, aí, ó, olha isso, ó, olha isso. Obrigado, velho. Não, você pensa que eu sou aqueles caras que pegam e não retribuem, Mike? Vem aqui, vem aqui, não, não, vem cá, velho. O que que você vai retribuir, velho? Tá aí, ó. O que que você vai retribuir? Um pãozinho na gente, né? Pô, pior que eu tô precisando, velho. Não é que eu tava precisando mesmo? Ele tava precisando de um pão, gente. Que loucura. Aqui não tem árvores, velho? Tem árvores ali na ilha do lado, velho. Vamos lá? Tem. Nossa, já tô tomando flechada aqui. Ih, mas o foco tá aqui, Mike. O foco tá aqui, velho. Esse foco, gente, tá insano. Tá ligado aquela câmera com foco bom? Ela é essa mesmo. É essa mesmo, é aquela cano, né? Nossa. O cara caiu, velho. Caiu? O cara caiu. Mike, eu queria ir na outra ilha ali, mas tá difícil, velho. Os caras não estão deixando, gente. Me ajuda aí. Me ajuda aí, gente. Olha só. Eu não tenho medo de bandeira antes, velho. Fui. Ai, eu não sei, né? Ah, mentira, eu não vou, velho. Nossa, os caras tão tacando. Olha a Ferrari, né, galera? Olha. Eu vi isso, hein, velho. Eu também vi, hein, velho. Se você... Olha, os caras tão lá no meio, velho. Vamos lá pegar... Ih, caraca. Lá tem árvore. Olha os caras aqui, velho. No meio tem árvore, velho. Sai daí, velho. Os caras tão... No meio tem, velho. O foco é grande demais pra mim, velho. É a grande, velho. Vamos pro meio? Vamos pro meio, Mike. Tem as mores de ir pro meio e tal? Ih, eu não tô acertando ninguém, velho. Como assim? Ué? Que viagem é essa, velho? Agora acertou. Ah, a mesa de encantamento lá. Ih, já era, velho. Os caras tão encantados. Que isso? Ih. O que aconteceu, mano? O cara é o bichão mesmo. Não aconteceu nada, velho. Vocês são... Grande Ucrânia Games, né, velho? Tomara que não esteja assim radioativo, né, velho? É, ué. Ih, rapaz. Cuidado, velho. Já me bombardearam aqui. Que isso, velho? É muita coisa, velho. É de lá. É de cá. É do meio. Eu não sei mais. É de colar, né, velho? É de colar. Mike, 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 Mike. Aqui, aqui. Queita, porra. Foca, velho. Vem, velho. Foca. Vem, velho. Vem, velho. Nossa, matei tudo, hein? Boa, velho. O cara pegou tudo pra ele, assim. Não vai dividir com os parques. Divide, rapaz. Ó o cara ali, ó o cara ali. Sai, sai, sai. Lá, 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 lá. Boa. Nossa, eu ganhei um peitoral de diamante. Ah, errei, velho. Joga aí, velho. Joga aí, velho. Joga os melhores itens pra mim. Uau, dá um... Ó, tem um cara aqui, Mike. Tem um cara aqui, ó. Ó aqui, gente. Vamos pegar ele, velho. Por favor, diz que sim, velho. Boa. Quem acertou essa flechada na fuça dele, velho. Fui eu, hein, velho. Fui eu. O cara vai jogar flecha lá, velho. Empurra, 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 empurra. Ah, nossa senhora. O que é isso? Não, calma. Será que eu vou lá, Mike? Será? Olha onde é que eu vou, hein, rapaz? Não sei, velho. Cuidado, hein. Cuidado, velho. Ó o cara tá subindo lá. Estou assim sedento por uma morte, hein, velho. Ih, rapaz. Não acerta, velho. Não acerta, hein. O cara tá focando, velho. Grande Ucrânia Games, um salve. Vou até escrever aqui, salve. Nossa, velho. É só foco aqui, velho. Olha lá. É foco aqui, é pra ficar aqui. Vamos lá, velho. Eu vou pra cima, hein, Mike. Ele tá me provocando, velho. Grande Biel Break. Muito obrigado. Cuidado, hein. Salve, João. Ah, cacete. Gosto, leitado. Você quer ir lá, velho? Você quer ir lá, nós vai, velho. Vamos? Vai, velho. Você quer ir lá? É só falar, hein, Mike. Olha já. Com olhão, velho. Com olhão, velho. Então vamos, velho. Com olhão, hein. Então vai, velho. Foi. Foi. Ah, velho. Tinha gente na minha frente. Ah, não, velho. Não, se não falar isso comigo. Não, Ucrânia Games. Eu te mandei salve, mano. Tinha gente na frente. Aí complica, né, gente. Além de focar, a galera entra na frente. Poxa vida, hein, galera. Não dá pra fazer isso, não, hein. Me prejudicou, hein. Nossa, o Mike vai levar uma surra agora, gente. Rapaz. Ah, vou. Ah, vou. Ah, mas não vou, né, velho. Ah, mas não vou, né. Toma aí, eu vacilo. Que isso, hein, Mike. Olha. Que brigador esse Mike, hein, gente. Fui com sangue nos olhos pra, né, velho. Tá certo, Mike. Você tem que ir com sangue nos olhos. Aquela revanche. Ó, o cara tá ali, velho. Vacilo. É, velho. Ah, não pode usar capes lock aqui, gente. Que loucura. Não usa capes lock, né, velho. É um abuso. Ih, rapaz. Só tem... É um abuso. Só tem três, hein. Só tem três, Mike. Ó, e tem... Ó, um em cima de você. O cara quer print, mas tá jogando coisa em mim, ó. Me ajuda aí, velho. Hum, se eu fosse você, eu mostrava print, assim, na raiz. Ó, só o cara... Ó lá, o Mike tá vindo, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara tá tudo encantado, velho. Nossa. Ó os três olhando pra mim, velho. Você tá lascado, Mike. Eu tô lascado, velho. Só se eu ser... Poder, focar... Eu sou o serotau do guerreiro, né? Mike, eu acho que você deve matar esse daí, velho. Esse aqui, velho? Ah, jogou uma botinha. O Mike, você vai cair no truque, velho. Você não cai no truque do item fácil, hein, velho. Desce aqui, então, eu vacilo. Joga bola de neve nele, velho. Quer tirar o print? Nossa, eu tô vendo ele me atacar, hein, velho. Tô vendo ele me atacar. Ele vai te matar, hein, Mike. Você lembra da última, né, velho? Você lembra, né? Eu lembro, eu lembro, gente. Só que eu confio, né? O cara pediu o print e matou o Mike, né, velho? Eu confio. Então tira o print aqui, velho. Vem aqui, ó. Vem aqui. Ô, o cara lá pelas costas, velho. Nossa, ele não vai tirar o print porque ele faleceu, né, gente? Nossa, ele acabou com o sonho, velho. Que isso? O que é isso, velho? Acabou com o sonho, né? Que isso? Corre, velho. Corre, velho. Rapaz, não tem como, velho. Nossa, o outro foi te defender, Mike. Sério, velho? Vai, 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 vai. Pega o azulzinho, velho. Agora mata isso, velho. Mata isso. Ai, caralho. Morre, morre, morre. Não morre, velho. O cara não morre. Que isso, gente. O Mike é o tal do trair, hein? Olha isso, hein? Nossa senhora, velho. Pô, velho, pega os itens encantados lá em cima, velho. Pode crer, né, velho? Pode crer, né? Olha só a maçã. Tira só uma print. A gente tira print na lab, velho. Na lab, lab, lab. Na lab, lab, lab. Vamos lá. Ah, tem aqui. Aqui tem botinhas, hein, velho. Vamos ver o que o Mike tá vendo aqui, gente. Olha só, hein? O que o outro tá fazendo lá, velho? O que o outro tá fazendo lá? O outro tá focando também, né, velho? Olha o Guto Chereito, velho. Tem chapéuzinho ou não tem chapéuzinho, né, gente? E tem a gente pegar aí, Mike. Olha. Ah, não fala isso, velho. Mentira, velho. Eu quero a espada. Eu quero a espada. Espada, espada. Espada encantada, velho. Olha o chapéuzinho. Nossa, eu quero, hein? Chapéuzinho vermelho? Ih, mas é Pain of Artropod, hein, velho. Só que tem knockback, hein? Será que vale a pena, velho? Ah, depende da ocasião. Vale, hein, velho? Será que eu tô com o diamante, né, velho? Sim. Vai pra cima, velho. Sem dó, tá ligado, velho? Tem isso, né? Eu vou lá, hein, velho. Foi. Eu vou lá. Eu tenho flash, te ver? Ah, tem, né? Não tenho, né, velho? Pior que não tenho. Vai com o grande olhão, hein, velho. Foi. Só que eu vou longe. Eu não vou cair em cima dele, tá ligado? Senão eu vou me dar mal. Sim. Já vai começar batendo, né? E dá uma de brada pra eu jogar o olho aí, sabe? Como que é, né? Sim, sim. Corre, corre. Foi. Boa. Nossa, pelas costas, velho. Que que é isso, hein? Vamos ver a grande luta do século, né, gente? Nossa, sim, velho. Nossa senhora, velho. Cara, gente, esse knockback é insano demais, velho. Foi o knockback, né? Isso aí, velho. Grande partida, hein? Ufa. Não foi fácil, né, velho? Não foi fácil. Não foi nada fácil, velho. Vamos pra próxima, então? Vamos, com certeza, né, velho. Olha só, hein. Bora lá. Ih, rapaz, mas bugou, hein? Meu Deus do céu, velho. Cuidado, Mike. Ih, eu já tô morrendo, já tô... Nossa, eu já tô morrendo. Você não tá morrendo, Mike. Para, velho. Para, velho. Pinhei, velho. Pinhei. Parei, velho. Nossa, mais uma flecha. Aquele lá morre, velho. Ele fugiu da sua ilha, velho. Qual, 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 qual? O que tá correndo, né? O Vava vacilo, né, velho? O Vava vacilo, né? Fugiu. Ih, rapaz. Se eu não fosse com tanta sede ao pote, talvez eu conseguiria. Eu também acho. Sherlock Crazy, né, velho? Vamos lá, então. Também acho, hein? Olha, os caras aqui, velho. Os caras tão moscando, velho. É, eu acho que a gente tem que pegar eles no pulo, hein, velho. Vem, velho. Vai, 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 vai. Só dá cobertura pela direita, velho. Só isso, velho. Cuidado, velho, cuidado, cuidado, cuidado. Ele tá querendo vir, hein, velho. Eu tô indo. Eu tô aqui, Alan. Vem, velho. Boa, boa, boa. Vamos, vamos, vamos que vamos, velho. Continua, velho. Dá-lhe borduada, velho. Borduada. Esse aí já era, velho. Esse aí já era. Boa. Boa. Outro, outro querendo vir, velho. E ele não tem item. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ele tem espada diamante, velho. Claro que ele tem item, pão, velho. Tem que vir nós dois, hein, velho. Tem que ser nós dois, hein. Fica na água. Nossa, boa, velho. Vai pra cima, velho. Caiu, 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 caiu. Nossa, cuidado, cuidado. Ponte quebrada, ponte quebrada. Boa. Calma, calma. Põe o pão, tô com fome. Preciso de um alimento. Eu também, velho. Faz aqui a área em volta. Beleza. A ponte foi quebrada, né, velho? A ponte Rio-Neterói aqui, né, gente? Que loucura, hein. É, velho. Tá muito bem, velho. Tá muito bem, velho. Tá muito bem, velho. Beleza. O Mike fez assim uma torrezinha, uma torreta, né, meu irmão? Aí eu fiquei assim... Tem um sniper aqui só não sondando, Mike. Se liga, ó. Vixe, hein. Vixe. Eu vacilo. Nossa, eu vou pegar ele de jeito ali, gente. Eu achei, velho. Ele tá ali, ó, Mike. Olha lá, olha lá. Apareceu a cabecinha assim, né? Ah, eu tô vendo ele, velho. Tomou na ficha, velho. Não, 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 não. Ih, ele jogou ali. Olha lá, olha lá. Deu treta, velho. Deu treta. Nossa, boa, Mike. Boa. Deu treta. Vou ficar junto com o Mike, né, gente? Porque... Cuidado, Mike. Tem um buraco atrás de você, velho. Ó o cara lá, velho. Eu vou tampar o buraco aqui, velho. Boa. Aquele eu derrubei, hein. Boa, velho. Vou fazer uma barreira anti-vacilo aqui, velho. Faz, faz, velho. Faz que eu tô tomando flechada, hein. Aí, boa. Barreira anti-vacilo comprida, né, gente? É da esquerda também, ó. Cuidado. Ah, sai daí, velho. Vai lá cuidar das tuas ovelhinhas, rapaz. É, rapaz. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou pra cima, velho. Você vai pra cima desses mulos ali, velho? Você não tem item bom pra me dar, não? Não tenho nada, não, velho. Tenho tudo de corinho, velho. Ah, eu tenho a espada. Deixa eu ver. Espada eu tenho. Espada minha é... Então a espada é boa, velho. Sério? Ah, mas com certeza, né, velho? Que isso, velho? Ó, velho. Aqui os vermelhinhos querendo vir, velho. Caiu. Nossa, velho. Mais um, velho. Mais um. Os vermelhinhos, velho. Os vermelhinhos, velho. Vamos pular lá, Mike. Vamos lá. Vocês tão querendo vir, velho? Tão querendo vir, velho. Ficou um sozinho, velho. Ah, eu vou atrás dele, velho. Eu fui, velho. Ah, bom, velho. Ah, ele não fala mais nada, gente. Tinha gente na tua frente, velho? Tinha. É, tem que dibrar, velho. Senão não adianta querer jogar certinho, não. A galera fica tudo na frente, velho. Ai, sai daqui, ô vacio. Ah, 50 segundos agora pra jogar. Agora vamos esperar, velho. Espera aí que eu vou junto também. Não, não. De boa, velho. De boa. Deixa eu ver. Eu poderia até fazer algumas flechas por enquanto, né, velho? Ó, ó. Esse aí vai cair. Será que ela deixa, gente? Ah, não deixa, né? Olha, velho. Deixa eu ver. O cara quase caiu, mano. Se ele cair, manda brasa, hein, velho. Manda brasa, hein, velho. Tem uma crafting table aí, se quiser. Ah, vamos aqui, ó. Tô indo aqui, velho. Vem. Calma aí. Nossa, 20 flechas, velho. Aí sim. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Opa, alguém caiu, velho. Cuidado, mãe. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus do céu. Eu vi, hein, velho. Você não faz... Ah, bom, velho. Nem minhas flechas estão passando. Estão me bugando aqui, velho. Nossa, para de bugar, gente. Estão me bugando minhas flechas. Rapaz. Aquele cara ali quer ficar... Ah, fala sério, hein, velho. Beleza. Ih, rapaz. Vamos, velho. Olha, calma. O outro caiu ou não? Boa, consegui jogar o olhão, velho. Vem, 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 vem. Mike, vem, vem, vem. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, joguei ele para cima, velho. Joguei ele... Ah, bom, ele quer correr. Ah, ele quer correr, gente. Ah, vai correr, vai correr. Vai correr, vai correr. Nossa. Cai, caiu. Olha o outro, velho, olha o outro. Cai aí, ô vacilo. Nossa senhora, eu ia derrubar ele também, Mike. Eu ia, hein. Ah, depois dessa foi até me jogar, velho. Nossa. Olha o Final Q ali. Alan e Mike, hein. Que loucura, velho. Aí sim, gente. Isso sim é uma grande equipa, hein. Grande equipa, hein. Que loucura. Então, eu sou eu, Alan. Valeu aí pelo Skywars, hein. Valeu, galera. Falou e a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Falou.